E aí, Teteu, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá, meu cria? Tô tudo bem Liberando a imagem Tá bem, graças a Deus Partimos Caminha arrumada Milagres acontece É E aí, Teteu, e aí, Rafa, e aí, Duzão, tudo bem, cara? Como é que você tá, velho? Ô, Teteu, pode pedir alguma coisa? Fala Me assiste pela Twitch agora Vamos fazer essa Twitch virar afiliado aqui, beleza? Já é Tô só atualizando o Twitch aqui rapidinho Tá Tá, me dando uma dor de barriga Eita Não, não sei o que dizer, só meu espanhol Me mama Ah, lá, ele Fala essas corna Lá, ele Lá, ele, mil vezes E lá, ele Oh, oh, oh Oh, dozão Sem voz, sem som do jogo? Não Ah, peraí. Sem voz? Aí, viado. Amanhã eu vou ter futebol de novo. Já sei que amanhã eu vou meter o calibre. Vou falar que a internet vai estar em manutenção. Que a internet vai cair. Que eu não vou poder ficar falando com ela. E aí, quando eu voltar do futebol, eu falo que a internet voltou. Cara, eu nem escutei. Foda-se. Ah, tá, Duzão. Agora eu toco com o comando. Ai, mano, mas o futebolzinho foi muito gostoso, tá? Fiz quatro gols. Bora aqui, bora aqui. E olha que eu sou ruim, mano. Valeu. Eu fiquei impressionado com o meu potencial. É? Caralho, tu dropou aí, mano. Eu nem vi. Foi mal. Tava... Tava tão porcentado aqui em dropar aqui na frente. Deixa eu pegar aqui o Rappi Aluzinho, que vai me subir. Beleza. E aí, Duzão, como é que você tá, velho? De boa? Foi mal aí, por... Esqueci de... De ligar o... A voz aqui. A voz só tava pra mim, ó. Eu liberei pra vocês agora. Agora é sim gay, você é o cara. Foi foda. É só a zoeira. Tá ligado, tá ligado. Assim que é bom, pô. É? Assim que é boa. E aí, como é que você vai, Gabe? De boa? Cara, tu quer... Tu quer ficar rindo, cara? Muito? Edu 3DX, disto bem assim como você. Tu bota no meu YouTube aí, canal do Deus. Lá, ele. Tu vai ver... Tu vai ver as melhores piadas, tá ligado? Não tem aquele bagulho que eu fui chamando vocês de calabresa, essas coisinhas? É. Então, é lá no canal dele pra prender essas porra. Eu tava ficando chamando os outros. É? É. Ele fica trocando as coisas pelo O, tá ligado? Eu tinha algumas palavras aí. Fica maneiro, hein? Entendi. Tô com o sniper aqui, velho. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Ótimo, tem uma caixa ali atrás, viu? Caixa? É? Vem cá. Aqui, ó. Valeu, xerelete. É o quê? Xerelete. Não cumprindo o que cê falou. Edu3DX diz que tá participando do NNN. Porra, xerelete é tipo xerelete, cara. NNN? Não faço... Não, não tem explicação pra essa palavra, tá ligado? É literalmente só a palavra, não tem nem significado. É, tá certo, então. O que que é NNN? É a sala? NNN? É. Não sei, mano. Sou jovem, mas não entendo o enigma também, não. Edu3DX diz no NUT9N. O NNN é foda também. No NUT9N? Eu não faço ideia, viu, Duzão? O que que é isso aí? Tô tentando, tá fora da safe. Percebe-se. Bora. Bora. Já tô muito largado ainda, mano. É, eu não. Tô começando a ficar estressado com isso. É que cê jogou no Wi-Fi, né, velho? Edu3DX diz novembro simbame... É porque, tipo, eu ia botar o cabo, só que como o dono da casa aqui, ele tá agilizando a casa de baixo, que vai ser a que eu vou morar, aí tipo, minha mãe falou que não vai gastar dinheiro ainda, porque no máximo daqui a dois meses a gente tá descendo pra outra casa, tá ligado? Aí pra não ter que gastar cabo lá embaixo também, ou ficar muito cabo jogado, tá ligado? E a casa lá embaixo vai ser bem menor. Entendi. Eu entendi o Warzone, rapaziada. Opa, tô jogando. Isso aí que é, rapaziada. Tô logando. Tô dando live hoje, tio, não? Sim, tô indo live. Com certeza. Ó, vamos ajudar o canal lá na... 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 na Twitch... virar... ter o estado de afiliado, cara? Será, tio? Sim, só falta os views das ações. Caralho, meu jogo bugou, velho? Só falta as views só, cara, pra conseguir o estado de afiliado. Uhum. Agora pega o meu dono, tio. Aí, minha doze, minha doze tá muito linda. É, ó a minha doze. Ah, mano, a doze... ó a doze do cara. A doze do cara é... dá 75 tiros. Eu peguei o passe, né, velho? Aqui, aqui, ó. Tem um cara comigo. É exatamente isso que eu falei pra você pra pegar. Boa. Eu só vou pegar esse passe se eu tiver... O passe virando ele já, porque... tem pouco tempo. Não, é. Tem... é em dezembro esse passe, cara. Esse passe que eu peguei aqui, eu consegui isso aqui, velho. Então, Duzão, eu... Mano, que lag é esse? Eu vou dar um tiro nesse modem, mano, na moral. Nossa, velho. Eu tentei o lagou o roof aí. Pergunta em ZX. Diz, pensei em jogar com vocês caras, mas sou hétero. Levei? Eu também sou hétero, velho. Mano, tem como eu fazer pra entrar mesmo com a estraga que vocês estão jogando? Eu tenho que jogar junto, já não. Ah, quer jogar? Bora. Só tento eu puxar ele. Ele é o dono da partida. Só matar esse cara aqui. Só pra ele ficar putinho comigo. Chupa doze. Pronto, derrubei. Derrubei mais dois. Ô, louco, TT roubou minha kill, velho. Vagabundo. Eu vou voltar aqui pro lado. TT, o ladrão de kill. Ladrão de kill, foda. Tô abrindo o joguito. Tô abrindo o jogu... Trando nesse... Ó, tem dois... Tem dois nem me assistir lá na Twitch. Ó, tem dois... Tem dois nem me assistir lá na... Um sou eu. Eu mandei até uma escrita no chat super interativa que dá pra você entender o que eu mandei. Edu3Dx diz Júlio Tu já curtiu o Undereg Johnson. A bicha voltou ao normal já. Fez drama por uns 20 minutos e voltou ao normal já. Meu Deus, que querido. É o que, duzão? Convida aí, gurizada. Calma, minha preta. Calma. Você deu, tu tá com a mesma dose que a minha ainda? Com certeza. Edu3Dx diz Dereg Nelson. Irmão, aquela dose eu não tiro mais do meu loadout nunca mais, filho. Só quando ela parar de ser meta. Nunca mais, então? Por isso não. É melhor ainda. Música internacional. Pop. 2010. Eu quero dizer, pop e anos 90. E aí, tá lá o Michael Jackson tocando. O cara é bicolor, tá ligado? O documento tá uma cor e ele é outra. Ah. Ô, mano. O cara tinha vitiligo, velho. Porra, essa piada foi errada pra caralho, velho. Foi mal. É, depois que você fala, você vê. Mas é muito ETL mesmo, né, velho? ETL, eu tava querendo trocar... Ô, caralho! Edu3Dx diz rapaz falou em Zika, faz tempo que tu não toca uma pernazinha. Ela pra mim é o nome dos meninos que vai ter... Que vai ser pai esse ano. Ele vai lá e bota o meu... Meu pirufo, filho, que eu vou ser pai. Tá maluco? É, só fazer... Só fazer Zé e consegue ser camisinha. Tá maluco? Eu sendo pai, mano? Eu sou irresponsável, cara. Como é que eu posso ser pai? Ah. Ô, Duzão. É... Esse final de semana, talvez eu... Pô, eu toco uma pra você, velho. Pô, olha ele... Que isso! Olha ele... O Rocksmith! O Rocksmith, caralho! O teu, olha a skin de 12 que tá agora. Nenhum pouco chama de... Braba. Graças a Deus. Pra mim tá tela preta. Mano, tá maluco, velho. Edu3Dx diz que demais. Porra, ainda bem que eu tenho camisinha em casa, mano. Tá maluco. Olha só aqui que tá esperando você, Duzão. Já tá até no... Ainda não tá no videogame, não. Vou pôr no videogame e vou tocar a guitarra. Boa desse momento pra praticar. Seremos mobilizados em breve. Lembrando, galera, quando eu for... Quando eu for tocar Rocksmith, vai ser exclusivo da Trove e da Kiki, tá? Edu3Dx diz que eu só acredito vendo e vendo eu não acredito. Aí, mano, manda a mão. Soldado inimigo chegando. Aquece enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Puta, que pariu. Minha mãe vai me matar, mano. Minha mãe falou, chegou do futebol... Arrume o guarda-roupa, lave o banheiro... E lave a louça. Eu vou lavar a louça e o banheiro eu lavo amanhã. De manhã. Senão eu tô fudido. Vou pegar outro skin. A preparação já acabou. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Olha os loadouts do tio, mano. Tô muito... Ah, tá só com o loadout meta, mano. Tá jogando melhor que os irmãos que nós já. Ah, tá. O cara já é profissional, mano. Ele é profissional. Ele gosta de pegar no... Lá ele. Ele é profissional. Ele adora pegar no meu pau. Né, Júlio? Lá ele. Mas tu pegou ontem, cara. Então eu sou homem elástico, né, velho? Daqui do Paraná eu vou lá pra São Paulo, né? Lá pra Rio de Janeiro. Do nada, né, não. Que papo de maluco nessa calma. Caralho, meu pé tá doendo muito, mano. É muito 80 isso aí, né? Ainda dói pra caralho. Papo reto. Mano, imagina ter eu multiplicado, mano. Imagina ter eu e meu filho do mesmo jeito que eu, cara. Mano, meu, eu... Nossa, não ia dar live, porque ia só dar merda. Não ia dar, não ia dar, mano. Ia dar merda, porque eu ter um filho já ia ser uma merda completa. Ah. Se puxasse eu, ia ser feio, velho. Puta, que pariu. Nossa, ainda bem que ele sabe, velho. Tu acha que eu sou bonitão, filha? Eu mesmo admito que eu sou feio pra caralho. Sei como que eu ainda consigo pegar algumas moedas de vez em quando. Rapaz, pra você ser bonita, você tem que ser neto de novo, cara. Porra, acho que nem nasciando de novo, cara. Pra ser bem sincero contigo, velho. Ô tio, você completou o passo inteiro já? Ah, não. Eu simplesmente esses itens que eu tenho aqui é... É o que você falou pra me comprar. Ah, eu não sabia que eu tinha liberado esse aqui. Inimigo descendo lá, ó. Incrível que agora eu tenho que proteger o teu de lutar. Não é limite. Ah, velho. Tem cara em cima, Tateu. Porra, na hora que eu desço, o arrombado desce. Eu vou pausar a música, porque eu não vi o cara, velho. Eu não ouvi o cara. Ah, mano. O cara que é atrás de mim, velho. Vai entrar a música. Morreu pra que, Tateu? Tem um soco, cara? Aham. Tateu, mas você pega a coroa e não quer morrer, velho? Eu tô com a coroa? Não, é meu rabo. Ah, deve ser, porra. Tá no seu rabo, no caso, né? Porque todo mundo quer te comer agora. Lá ele, mas ninguém vai me comer, não, filho. Aqui só sai, não entra nada, não, velho. Muito bem. Mas aí atrás de você eu já não sei, mano. É, eu não tô com a coroa. Atrás de você tem que entrar muita coisa, né, cara? Lá ele. Aqui não entra nada, não, filho. Só sai. Escorre muita coisa também, né? Pô, velho. Eu tô com o meu reflexo baixo pra caramba, velho. Também, mano. Cheio de sono, velho. Eu acabei de acordar. Mano, pior que, tipo, eu não acordei cedo, não dormi tarde, mas eu tô com sono pra caralho. Eu encomendei minha morte sem saber. Eu matei o cara aqui que é amigo dos caras ali da frente. É o quê? Esse cara que eu comecei a matar é os caras que estão ali na frente. Estão de 12 já. Eita. Estudeu. Peguei um drone e bomba. Dá a cover aqui rapidão. Vou quebrar o... Vou quebrar o... O que você tem cara aqui em redor? Não. O que é o drone? Andou, velho. Mas o drone quando ele levou? É isso aí. Tem um drone. Boa. Estão rushando, tá? Eita. Matei um ali em cima da casa. Vou mandar ataque de precisão nele, hein? Boa. Só não vou reclamar que tu roubou o ataque, porque tu já vai jogar ele. Aqui comigo, tutão. Ai, 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 pelas costas, pelas costas, pelas costas. Derrubei. Banguei, banguei, banguei. Vou bangar de novo. Banguei de novo. Vou entrar a costa, vou entrar a costa. Vai, tô atrás. Ai, o cara veio nas nossas costas. Aqui, Teteu. Caminhado. Derrubei. Fica, não tá aí. Aqui, Teteu. Tá, jogamos pra caralho, tá? Faz o cover aqui, enquanto eu ressuscitou hoje ele. Eu tô... Tô vendo aqui, se tem gente... Tô aqui, Danilo. Tô passando placa. Tô passando placa. Tô com... Cá, mano. Galera, amanhã live vai ter a... Vai ter a tarde, tá? De noite que eu vou ter que sair. Então vai ter... Vou fazer live a tarde amanhã. Será que é ataque de precisão nele? Bora? Quer fechar? Bora. Eu precisava pegar loadout, velho. Ah, eu caí pra minha prova de precisão. Não, eu caí. Não, eu caí também. Nossa. Nossa. Que pariu. Mas a gente volta pra acabar com isso. Peguei uma arma ruim do caramba agora. Eu vou ter que dar uma revisada no meu setup, velho. No meu loadout, quer dizer. Mas por que você nem loadout tinha pego agora na partida? Hã? Você tinha pego sua loadout, não? Não, sua partida, não? Não. Por que você tava de loadout? Rapaz, essa mina aqui não é de Deus, não, mano. Vou puxar a partida. Volta logo. Ah, eu puxei a partida direita. Eu tinha botado pra ela. Tá doida, né? Do que ela mandou ela. KKK, não. Não, caralho, filho. Eu duvidi que eu não... Tá maluco. Tio, eu vou ter uma comparação. Eu tenho maturidade. Tio, bora com a mesma skin, tio. Mas eu... Como skin? Eu não tenho essa skin que você tá... Do... Do... Diabólica que você tem aí. Ô, cara, eu tô mexendo na minha arma, porra. Essa skin diabólica que eu não tenho. Mano, toca igual a Catu, olha aí. Pera aí. Ah, tá. Legal. Eu não tenho essa. Não, não é a mesma. Não. Ah, isso aqui. Eu vou de mulherzinha, mano. Vou dar um jeito de acabar com ele. Vou jogar de mulherzinha, é foda. Eu vou de mulherzinha, mano. Copo 10. Como é que tá? De mulher tem essa aqui, ó. Guys, me protejam agora. Vai, qual? Cote, cote, quem... Eu vim com essa. Se é plena. Vai falar qual do tio, se eu tenho. Se eu tiver. É, tô de volta. Pior que eu acho que eu não tenho essa skin, não. Também não, sei lá. Tira essa skin. Dá a olhota, mano. Eu vou jogar com essa aqui, então. Ai, joguem uma aí sem mim, mano. É que meu pai já tá indo buscar minha mãe. Eu vou só lavar a louça ali, que pelo menos eu amenizo um pouco as porradas que eu vou tomar depois. Quero dar uma homenagem, com certeza. Uma só homenagem aí, hein. Eu vou só lavar a louça ali, rápido. Eita, teu pulou fora. Não, não, rapidão, porra. Eu vou só lavar a louça ali e já vou vir pro PC de novo. Tá bom. Senão ela vai chegar e vai comer meu cu. Vai falar que eu sou vagabundo, que eu não faço p*** nenhuma, que eu sou um merda. Só pra tu ter um nível. Vou lá rapidão. Eita, eu sou vagabundo. E aí, João. E aí. E aí, João. E aí. Ô, velho, você foi falar comigo lá na Trovo lá, velho? Não respondi o C, porque eu simplesmente não tava em live. É, eu fui pra você ver. Eu vi lá, porque eu fui dar uma olhada no meus negócios na Trovo, né? E eu vi lá seu comentário. E aí, pessoal. Vamos ajudar a Trovo na Twitch com status de afiliado? Só preciso dos 3 pontos... Quer dizer, preciso em média de 3.0 de pessoas assistindo, né? Na Twitch. Durante 30 dias, tá ligado? 3.0? Dá umas 4 ou 5 pessoas na live. Pronto. 3.0. Quê? Ô, peraí, meu... Meu R7 roscou aqui e desconectou. Pera um pouquinho. Voltou. Aí, ó, tio. 3.0. Tá bom, sim? É o quê? Vamos lá, 3.0. Opa! Obrigado, galera. Obrigado. Se eu conseguir fazer isso dentro de 30 dias, meu canal consegue o status de afiliado, aí eu vou fazer 12 horas de live. Igual eu fiz na Kik. Edu 3x. Diz audiência de 3.0 é boa, mas de 4.0 é melhor, né, Julião? Ai, que delícia! Lá ele! Como é que precisou reiniciar para atualizar? Estou entrando de novo. Beleza. Espera aí o amigo aí, o João. Você luta como um demônio. O cara meteu o seu luto como um demônio aqui. Eu ouvi. Tá dando eco aí no seu microfone. O retorno brutal. O meu áudio fica um pouquinho alto no jogo, sabe? Edu 3x. Vai, já entra um lobby com 70 de FPS. Ai, que delícia! Que legal, do João! Oi? É que eu falo aí no mesmo horário que o chat. Não, já entra um lobby com 70 de FPS. Minha placa de vídeo não é boa. Eita. Qual placa que você usa? É a 1050 Ti 2GB. Eita, porra. Nunca coisa que eu preciso dar upgrade no meu PC é só a placa de vídeo. Concordo, do João. Mas a 1050 Ti ainda é 4GB? Então é de 4GB, né? Tem 1050 Ti de 4GB, só que a minha é de 2GB só. Ah, tá. Então, João, eu também gostaria de ter uma action configuração, mas eu fui ver pra comprar. Tá 160 reais um bonequinho de... De... Sabe? Aqueles pequenininhos, sabe? Bem pequenininhos mesmo. É muito caro, véi. Eu comprei um Goku Super Saiyajin God. Cabelo vermelho. Olho vermelho, né? Não lembro da cor do cabelo. Mas acho que cabelo vermelho também, né? Eu fui comprar 160 reais aí. Acho que eu... O que? Acho que é... 20... Não, 20 é muito... Acho que é 5 centímetros. Eu vi um RTX... Quando eu fui levar o meu PC na assistência técnica. Técnica. RTX 3060 de 8GB, 1650. Eita. É, pra esse jogo aqui, é recomendável uma... Uma GTX 1060, né? De 6GB. Pra jogar... Se não me engano, é pra jogar no... 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 No básico, né? Uhum. Só que aqui é a minha roda de boa. Tem hora que dá uma travadinha, mas... É que é a minha roda de boa. Contar as 60, 50, a espécie aqui, ó. A... 1050, cara, foi por muito tempo uma placa que... Que ela... Ela era boa pra rodar as coisas entre o low e o médio, né? Ela já nasceu com uma placa de vídeo já custa-benefício. Ela não é uma placa ruim, mas também não é uma placa que... Tipo assim, que a galera joga... Acima de médio. Mas hoje em dia, ela... É uma placa muito fraca. Mas é boa pra... Pra que não tem... Nada. Melhor que nada, né? Hoje em dia, a galera compra... 16, 50, né? É. Pra jogar no mínimo. Meu primeiro tem uma 16, 50 de... 12 GB. É o quê? Acho que meu primeiro tem uma... 16, 50 de 12 GB. Mas a 16, 50... Ela tem 4 GB só. 4 GB. É? Não. Pra mim, a dele é uma 16, 50 de 8 GB, então. 8 GB? Aham. 8 GB tem a minha. O inferno não é. O inferno não é. Por exemplo, a 16, 50 de 8 GB, tem a outra tem... Se não me engano, eu posso estar errado, mas acho que é 4 GB, né? A 16, 50. É 4 GB. A 16, 60. Tem a de 3 GB e a de 3 GB e a de... Não. É. Já vou preparar aqui pro susto. Calma aí. Deixa pra lá. Eu tô me bananando tudo aqui. É que eu não lembro muito mais, porque acho que faz bastante tempo. Ah, parece que aquela caixa ali, eu ia abrir ali e levar susto. Ah, tá. Não tem mais susto, parece, né? Eu abriu umas partes de caixa e não recebi susto nenhum. Aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Pessoal, como é que tá live aí, tá de boa? Porque o meu overlay tá travando. Live tá boa aí? Pra mim tá de boa. Legal. Caiu o cara aqui, Vi. Tá no estádio aqui do lado. Tá travando pra caralho, Zão? Eita, nois. Beleza, eu ia pular. Ele tá aqui, ó. Voltei. Pronto. Meu Deus do céu. Tá travando a live, cara. Ah, toma idiota, vai ter isso. Minha placa de vigilão tá aguentando. Fazer em três, em três plataformas, velho. Cara... Não, não, não. Ah, tá. Que legal. Bye. eu vou fazer mais um teste se até a segunda-feira continuar essas travadas eu vou ter que escolher uma das plataformas né talvez a trova né Oi e fazer só nenhuma fazer não quero fazer aqui que eu não posso parar por causa do do que já sou eu tenho estado de travar tio para travar legal aí eu vou ter que conversar com o grunge né para falar para falar que eu não pensei não tá aguentando né fazer extremada eu vou fazer pausa na trovo né daí eu fico com a Kiki e com a Twitch o inimigo descendo na área quando eu troco a minha época de vídeo eu quero fazer live na no tec-tec lá tec-tec? hum hum no TikTek isso ah tá o problema da minha placa de vídeo é que ela só tem 8 gigas e esse é o problema daí falta potência para poder fazer várias plataformas e o treinamento acabou hora de ver o que você aprendeu E aí 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 Bora onde para marketing beleza O RD, o RD, cadê você? Aí RD dormiu Ele falou, já vou, mas já vou aonde? Lago rolo feio Deu uma segurada brutal É o servidor, tá, teteu? Não é o seu videogame, não Derrubei um Derrubei dois Boa Voltei, mano Voltei matando dois, tá? Boa Derrubei mais um Derrubei um Ah, velho Essas BME aí do inferno E eu morri Inimigos detectados Bocais marcados Preciso de munição de pistola Seu companheiro tá de volta na luta Tetei Ah, mano, caiu pra faquinha Um tiro, viado Caralho Três caras Eita Eita, só tô com a pistola Eita, só tô com a pistola Sou eu Essa aqui é boa Tem cara aqui comigo? Bora Tem sim, nós Você acha? Tenho certeza Nossa, pisoteada do caramba Caralho Caralho Nossa, velho Do nada vem um chame Matei dois Rapaz Eu matei um Oh, era outro time, tá? Era outro time Caralho Chegou outros caras Não tinha nada a ver Com esse toque Puxa não, vaga, vaga, vaga Vaga, vaga Tem reforços chegando na área Tem reforços chegando na área Vai para a pistola Segura Segura Agora Você vai voltar para a luta Você vai imobilizar Olá com o João Cara, tava na onde? Ai, caralho Nossa, passei por dentro do ferro Lá, ele E, e, e Passei por dentro do ferro Não passou nada de boa Cai não, Teteu Mentiroso Quando foi assim, cara Não bota o dente não, mano Doeu, cara Vai, vai Segure o equipamento Só que fazer, Teteu Ai, mano Tomar mamada de uma banguela Deve ser bom pra caralho, né Porque a gente não vai nem do Pai, aqui sim Olha as ideias, velho Olha as ideias, mano Porque eu ainda prefiro da minha mina Caralho Ai, rapaz Deve ser um bagulho no Instagram E tu manda pra tua mina, Teteu Viu que ela responde Aqui, ó Barra 5 Caralho Não esperava esse susto, velho Filho da puta Não falei? Calma Falei pra tu que dava susto É A diferença é o primeiro que ele toma Tu tá tomando desde ontem Susto Procaram lá em cima, lá Tem outro ali, ó Ó, 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 ó O gás Tô aqui no trem Morri Lodout, isso que eu entendi Lodout? É Lodout ou Lodout que fala? Lodout? Os dois Derrubei um Ah, o cara tá de doze de fogo aqui comigo Puta que pariu, preciso de ajuda Eu vi, tá aqui, ó Olha que onda Dá a volta Acabou de dar a volta Vou buscar meu Lodout Porra Doze de fogo do inferno A minha é mais forte Tô chegando com a minha Alguém me revive aí? Tô contigo Eu não, tu é viado Eu não gosto de viado Então você deve chegar, né, velho? Mas cara chegando aí Ah, lá ele Eu não me odeio não Então Filha da puta Teve questão de me finalizar, man Eu não gosto de viado Sai, sai, sai Eu tirei o coletivo de um deles aqui, viu? Ficou bangado Tá aqui por baixo Tô aqui com o João Vou subir pra cima Vai, sobe logo Caralho Subir pra baixo É bem difícil, né, cara? Tchau, mano Eu vim tá com eco aí Matei um aqui Tem outro Ai, caralho Tomei Ah, tem cara aqui fora, mano Ai, caramba Nossa Tem Peguei, já finalizei Que ele é um mil Eu caí Preciso de ajuda Vem aqui, alguém Eu morri Vou tentar Bom Qualquer um Eu tô cover Fico no ar Atrás 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 Ah, mas eu tenho tempo Deu virar a farmada Ah Ah Ficou vivo Tô vendo Pra não morrer Eita Nossa Morri Usaram a doze em mim Doze de fogo Nossa, velho Eu vou pegar minha doze Vou colocar vlog de fogo nela também Você quer o pata doze? Eu quero Então você já sabe Com a doze que você vai ter que upar, né? Aquela doze do primeiro loadout, né? Não é do teu loadout É outra doze que você tem que upar Você tem que upar Ah Expedito Tá, vamos lá Vou fazer o loadout só de doze Enquanto você vai upar Daí eu vou upar Sabe o quê? Vou upar minha castove Sou nem louco Peraí Saiu do Onde tá minhas armas? Oi? Depois, peraí Tô em live agora Vou equipar um Vou pegar um loadout Stog doze Cadê o bagulho de arma, cara? Aqui Me fala aí qual doze Que eu tenho que usar Spy Expedite doze Expedite doze? Uhum É É uma merda É uma merda Mas tu eu preciso pra ela Eu tô Pondo minha lockdown Trezentas E E a segunda arma? Tu vai com o que quiser Eu preciso pra RPK também Agora fudeu Eu preciso pra duas Ah, não é essa Mira A Lazy Que eu quero Beleza Vou pôr aqui Grande dispersão E vou pôr uma Uma Sentex Vou deixar Essa doze Aqui, ó Deixa eu ver se é essa doze Que eu peguei Não posso dar gol Aqui no lockdown Então, gurizada Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ai, carai Eu tenho que deixar no favoritos Não precisa Se eu escolhe Na hora que eu for jogar Bora Tô indo Bora Tô indo de dois Puzil, mano Tô indo de RPK Eu preciso upar E Kastov 7.62 Eu vou upar os dois Na raça Tu vai ver Tem matando Todo mundo Eu tô indo de Eu tenho doze E isso, vai Pessoal, nós estamos Uma Duas Três Vamos Vamos De piso lá Na Twitch, vai Já tô lá Meu Queria Tá contando Como Doce Tá contando Como dois Players Só lá Na Twitch Eu vou até Mandar mensagem Pra tu Ah, lembrando Que a Twitch Tem um sistema Lá que Tipo assim Se o vídeo Que tá rodando Só tá Tá mutado Ele não conta Como viu Tá E tem que ficar Comentando Pra contar E precisa também De ficar digitando Coisas aí Pra poder Pra falar Que tem a gente Assistindo Pelo menos É assim que Contabiliza Eu sei disso Por causa Que eu vi A diretriz Da Twitch E ela Ela pensa Que é Bot Se você Fica Só visualizando E não Comenta Nada Aí ela Vai lá E bloqueia A visualização Não é Isso aí É controle Anti-Bot Sabe Não é Igual Tipo Era Animo TV Entra Que tu Abriu uma Live E entrava 15 Pessoa 14 Era Bot O bagulho De usar Bot Ele não é Comigo Não Véi Achou Puta Covardia Usar Bot Ele Literalmente Não vai mudar Em nada Tá ligado Você vai Tá usando Bot Literalmente É Roubando Tipo Mostra Tipo Eu tô com Eu tô com 575 Seguidores No TikTok Legal Eu não invito Eu não invito No TikTok Mas se você quiser Que eu sigo Lá Eu posso Posso começar A assistir Ai ai Esses caras É ladrão Ladrão Não encontrou Como que Pra mim Caralho O cara é Foda Que Os caras Do prédio Ali É Falta um player Pra entrar Nesse modo Se eu tô de sniper Eles não tem chance Se eu tô de 12 Eles não tem chance O cara Literalmente Eu dei um tiro De 12 nele Ele virou Me deu uma facada Literalmente Ele tacou A faca De arremesso No meu saco Eu vou morrer Vai cair aqui Filha da puta Essa 12 Que vocês me falaram Eu tenho Loadout Dela Loadout Não Skin Dela Essa 12 Eu tenho Skin Dela Melhor doce Que tem Pra fazer Loadout O inimigo Derrubado Melhor doce O inimigo Se aclamam Melhor doce Melhor doce Que eu tô jogando Isso aqui Só poupa a arma Tô com dois fuzil Eu também Já upei minha Minha Sniper já A MCPR Agora que tá começando O bagulho aqui Agora que você vai ver O que que é Tupar a arma Jó Ô Júlio Já ganhei a MCPR Eu não sei o que é isso Eu tô pegado por segundo Vai sniper Eu não jogo de sniper Muito Mal boa Eu gosto de sniper Mas ele não joga Muito não Onde vamos Tá aí Já tá caindo Ele é mentiroso Ele joga bem Pra caralho De sniper Só que ele tem Preguiça de usar Tem uns carinha Caindo aí já Vou cair nas costas Deles Que eu tô de sniper Eu mato eles de sniper Eu até tirei Minha sniper Do loadout Ah o cara não morre Mano Se é pacto Com o satanás Mano Só pode O bicho O bicho Dei quatro Tiro de cara Na cabeça Dele Para dois O bicho Não morre Pô aqui Tá avisado É cair aqui E morrer Deixa eu pegar minha doze Pra ver se eu não chego Matando todo mundo A doze de fogo Ai esse susto Vem Vem Miii Miii Asegura pra ganhar mais pontos. Caralho, foi o salvo ao tetão, tomei no cu. Agora eu vou fazer kill pra caralho, mano, caguei. Hum, matei um monte já. Eu tô aqui, derrubado. Ah! Tá fora essa seca, mano. Caralho, João, pô. Falta tudo não, caralho. Se eu mato o teu, eu mato o meu. Tanagem. Peraí, eu tô por um milésimo de segundo pra não pegar uma 12, né? Asegura as novas zonas. Liberando munição aqui, daqui. Nova zona sendo ativada. Caralho, matei três aqui, velho. Boa. Olha o guys. É, rapazinho, acho que não vai ter que ir, viu? Eu tô aqui na tela. É. Você vê escudo daquele ali. Soldado inimigo chegando. Descendo. Nossa, aí foi tudo, velho Isso Alguém andando por aqui Alguém tá aqui de munição? Alguém tá aqui de munição? Não tem não Tem aqui ó Sei lá, up alguma coisa Caralho, tá com duas armas de ruxa, essa doze aqui, Vieto Não, que nada é Foi mal, foi mal Tio, eu tenho que upar minha arma, tia Cadê os caras que eu quero usar essa doze aqui, Vieto? Ah, colaram a centex do meu personagem Mano, eu gosto de ir O duro que eu não estou bom jogar para jogar com doze, velho Nem eu A porra do meu maior sepete está travando, nem sei como D-12 eu sou bom Eu posso mais de arma que me entrela, tá ligado? D-12, D-12 D-12 é literalmente, cada tiro, movimento Cada tiro, movimento Deu bem um aqui Ah, eu não estou nem por porra, mas esses caras, ó, tem cara aqui embaixo, ó Caralho Muito fraco Vai me dar susto agora Eu já esperava o susto Quando a gente espera o susto, não dá nada, né? Não Cara, a gente tem vazado aqui, mas Pô, cara de doze, conseguiu morrer para mim de fuzil, velho De perto Quem mais não sabe jogar de doze? Pô, o certo é andar junto, né, velho Não indivíduo, só na metade da missão Não dita barato Vai ter que andar junto, tio, né? Só para andar, meu filho Só para matar Ih, o cara que estava bugado Está aqui, cara O cara, eu estou contigo A gente tem um tiro de doze, que era processado para vacuna Caralho! Minha arma não recarrega, mano! Deixa que eu finalizo! É que eu tô jogando muito frenético, eu mato o cara e já jogo. Caralho, tem uma caixa de munição aqui. Minha arma não recarrega, tá atualizado. Asegure as novas zonas. Acabou o que é? Não. Nada. Caralho, se prepara. Só licitando vocês! Posição matada! Indo pra lá! Mandando! Cuidado no céu! Agora não tão acima! Meu boneco faltei, um maldito dia! Ah, tô meio costa, mano! Tirei o colete dele! Tem muita pouca munição essa arma aqui que eu tô usando. Só tem cinco. Só tem cinco. Alguém tem munição de fuzil? Aqui, munição, aqui, ó! Onde? Na caixa aí, ó! Ah, eu vou levar. Ó, então tem gente de sniper aqui. RD! RD! Me mataram! Ô, louco! Acertaram outra vez a fumaça! Ah! Esse cara de doce, velho, é muito ruim! O cara não morre! Os caras não morrem, velho! É, os caras dão um tiro em nós e vão matar nós! Engraçado! Oxe, que porra é essa? Aí, geralmente, é o homem que chama garoto pra sair, não é? É! Aí, já? Bom, acho que deve ser. É... Porque eu tô me sentindo muito estranho. Quem me chamou pra sair dessa vez foi ela, tá ligado? Tô me sentindo estranho pra caralho. O sniper derrubado. Esse cara é sniper. Descidam que o sniper derrubou, velho. O sniper derrubou! Ou até o sniper derrubou. Uau, eu tenho um sniper aqui. Eu tenho de ação, mas... que nem você não derrubou. Eu tenho, eu tenho aqui. Com todas as costas do teu, tem um cara chegando ai Peguei um Super! Doze é muito foda Ele já ia falando que a doze era ruim, ele trocou lá pro foda, ta ligado? Porque eu matei com a doze Ixi mano Minha placa de vídeo ta pegando arreio com três plataformas Três plataformas é de foder né Aqui que, eu não vou, eu não, bom, depois eu dou uma olhada O que acontece O duro que meu pc não ta travando velho, ta travando a live E a internet ta boa cara Deu bem um lá em cima Subi de rank 65 Boa Caralho, vai ficar pulando lá na... Teteu aqui, Teteu Teteu aqui, Teteu Tão contigo Soldado Início Muito obrigado Teteu De boa não queria Acabou o tempo Acabou Vocês viram que a gente nem... A gente tem quatro pontos só né Contra 650 É porque o nosso nível... Nosso... Coisa é Coisar É Coisar né É, nossa coisa é Coisar Inimigo Merido Eu ia atacar a faquinha, mas se eu acerto A RBA é me xingar de 300 nomes diferentes Preferia até segurar a faquinha Tem cara lá em cima ainda eu acho Eu derrubei Teteu ta lagado velho Muito pior que o que o que o que começou a lagar pra caralho agora Pra mim ta teleportando Eu vou subir lá pra cima Caralho, do nada meu, meu personagem caiu Sniper Sniper Vou pegar um ponto aqui Que eu sou Sniper né Nossa levei na cabeça Acabou MCPR 300 Caralho esse Sniper do cara aqui nu Vinda pra caralho já A Mamenta agora eu posso modificar minha Sniper A Mamenta agora eu posso modificar minha Sniper Não sei o que tem velho Tio Que merda Caralho fio Caralho Chegar no nível 15 pra desbloquear o carregador Cabe 15 bala Uhum Vem ver como é que eu to aqui Onde veio o nível da arma Nível da arma? Nível 5 Nível 5 Nível 5 Nível 5 Essa 12 aqui Mas tem que liberar ela inteira pra botar bala de fogo Ah é? Uhum Nível Não faço ideia mas é nível alto Esse aqui Calibre explosivo 12 Calibre explosivo 12 Eu tenho ela aqui Não 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 mas tem que ser bafo do dragão Ah 27 é no expedito Então eu vou tirá-la daqui Caralho o silenciador O tamanho do silenciador na boca aí da minha Sniper Rapaz eu quero um filme que demore mano Mano só queria ver o tio 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 E 2 horas de filme 2 horas de filme tá bom Hã? Hã? Já assistiu o vela dos furiosos 10 que lançou no cinema? Já já O bagulho é assistir desafio em toque mano Porra do vela dos furiosos 10 mano Mano eu culpo essa porra Ah será que esse filme do FNAF tá bom mano? FNAF mano? Você fala FNAF velho Ah sei lá como é que fala essa porra É que todo mundo fala FNAF Ou sei lá que se fala assim 5 Nite Freddy mano É bom essa porra de filme Já viu? O jogo é O jogo é Qual é que é o nome do filme? Qual que é o nome do filme? Ah agora é é Com o negado estão falando É que uma noite na pizzaria ou alguma coisa assim mano 5 Nite Com o negado estão falando de FNAF velho Júlio Gamer RDzinho O João O mais gostoso de todos aqui Tem que chutar né Tem que mentir tá teteu? Fio pra caralho Papo reto né O que? Eu não abo no espanhol Eu não abo no espanhol Eu não abo no espanhol Eu abo no espanhol Eu vou cair No left Todo mundo vai quebra Vamos dominar Vamos ganhar essa partida só pra ver Bora teteu Ganhar essa bomba Bora teteu Eu quero matar Eu vou ficar só dando esse AIP ai nos caras aqui tá? Isso é isso A lerdeza que essa arma aqui é carregada é sacanagem Morreu Porra véi Eu fui deletado Rd Derrubando todo mundo com aquela dose dele Arro Roubada Arroubado O nome da dor tinha que ser arrombada tá ligado? Tão roubada que ela é Eu só vi o teteu chegando pro lander dando tiro no cara Esse na voadora filha Na voadora ele tá com uma dosada no cara de tanto tomas Mano bora criar um vanguard Vamos tentar ganhar essa parada aqui Tamo controlando o hotel Bora Eu to aqui já Tamo controlando o hotel Tamo controlando o hotel Inimigo descendo na área Ó E a zona da XP agora que eu quero ficar de a casão aqui dentro Uhum Marca ela ó Pode ceder, eu matei Ó caramba Ceteu 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 Não cabe, né? Quer dizer... Não cabe. Lá ele. Meu primo já tomou... Meu primo já tomou dois banners. Um pode usar escudo e outro pode usar dois. Puta que pariu, mano. Teu primo é um fodido. Vamos só, já tira o colete do cara todo. não deixei de 12 agora neste louco ah eu dou um monte de sniper vai tomando onde o cara tava aí tem que ser um macaque né velho joão olha o palavrão que deu de uma puta é cara caralho mas ai tomar no cu é uma coisa muito séria mas já falei se eu tomar o cu de um vai deixar você se cagar deixa eu buscar meu carregador que ta acabando minha bateria o 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 Tem mais pra poder recuperar a munição, velho? Carregar a munição? Óbvio que tão acelerador do que o cara pegou. Ah, ganhei de uma munição de fogo. Filha da Pua, polícia! Tô aqui com um cara muito paciente num tilt com esse jogo. Movimente o chat! Estão se alocando em 15 segundos. Tô indo. A gente tem cara aqui, ó. Vou botar depois um macro no meu celular pra ele mandar alguma ameaça. Caralho, tá isso? Foi por pouco. Foi por pouco, verdade. Não morreu por pouco. Cadê ele? Mano, onde que uma dosada HS na cabeça não mata, mano? Somente que não bate no Call of Duty. Aqui não mata uma dosada na cabeça. Né? Porque é pra virar sopa, viu? Caralho, é sopa de miolo, filho. Vai virar sopa de carne moída, filho. Vai virar sopa de carne moída, filho. Tentando pra você ficar... você não precisa ser muito específico, velho. Cara, é impossível parar a arma agora, mano. Não sei porquê, mano. Foi mal se eu te machiquei por trás. Não vou mais levar susto. Já tô esperando. Zona de alto valor online. Valores ao correio do lugar. Nossa, velho. Tava cheio de gente aqui. Tendo que descoberto. Tendo que descoberto. Tendo que descoberto. Tendo a lângerou. Tendo que descoberto. Nossa, essa 12 indeleta, velho Acho que eu matei Que 12 é essa, velho? Hum? Que 12 é essa? Não, é a MxBard Inimigo descendo na área De olho no céu O bagulho é foda, mano Beleza Não tem que me salvar de novo, velho Pessoal, posso pedir uma coisa pra vocês? Depois que vocês morrerem Movimento chat Vem, 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 vem Alguém clica, clica, clica Prenda aí Tem cara em cima Quase não deu tempo Nossa, essa Essa 12 de fogo É muito, muito foda, velho Ai, cara Cai Cai Vai, um tiro, um tiro, um tiro Tira a colete dele Tá aqui, ó Um tiro, um tiro Alguém me revive? Correram Nossa Puta que pariu Carai, matei muita gente, fiel Já matei 11 até agora Caralho Sem, sem colete Não tem munição Onde é que o cara tá? Tamo com 196 kills Dos anos, 44 Tomei de sniper Ai Tentando passar colete Porta foda É muito Matar uma Parece 10 Os cara Os cara cansa de morrer de 12 Os cara cansa de morrer de 12 Tô sem placa Tomei de sniper Tô subindo Acabou Vamos lá, galera Vamos movimentar o chat Segundo lugar Sem querer Segundo lugar Esse daí só ficou camperando Certeza Lá ele Cara, não é possível Vocês já tão ruim Poupar uma arma Cadê o RD? Cadê o João? Lá no chat Da Twitch O RD morreu, mano Eita Que pena É Virou estatística Night É o Night, então? Cadê ficou negativo Eita 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 E João? Cadê o João? Cadê o João? Duas caras falam Night Dizem o Pix ND ainda Não faleceu E o Pix E o Pix O Pix Calma aí O Pix Tá faltando no time Não sei Alguém com um escudo Você não foi Pegar 12 na mão Não Eu não faria isso Caralho Tu é chato Que bagulho Eu duvido Você matou Meu mouse travou, viado Meu mouse não quer mexer Vai tomar Ai, que pena Vai ter que tirar o escudo Tirar o escudo Vou botar no meio Da partida Nessa porra Vai ter Ei, pessoal A minha live da Trovo caiu Derrubado? Voltou, voltou, voltou Aguardando mobilização Aproveite pra aquecer Inibigos descendo na área Irmãozé Arcado Ah, esses caras engraçados Vou me vingar desse cara ainda Cadê ele? Não, um tiro Deu bom cara Um tiro da minha dose Já tirou o escudo Outro tiro Já deitou o cara Nunca O treinamento acabou Hora de ver o que você aprendeu Uma hora que eu matou o cara Bora lá Bora lá Eu vou ficar em cima dos caras Os caras tudo caem primeiro E eu caio depois Só vou matar os caras Vou no banheiro Ele dá uma mijada rapidão Vai lá Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Lô, cai de repente Ah, sniper Você quer sniper Que tem matado Ah, caralho Contato Contato Pois não, o cara traz Mano Pois não, o cara traz Caralho 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 Eu morri Atrás de vocês vão Tanto Eu tenho que pegar logo o carregador desse meia doce Ele tá foda, velho Ele tá foda, velho Ele joga só com duas balas, velho O treinamento tá parado e tá com escudo Tá com escudo Tá olhando uma balada no chão Tá gastando as formigas, pô, ele Vou tentar cair em cima dessa torre aqui, ó Vai dar bom, ó Oi, amigo, ó, 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 ó Caralho O ruim dessa doze é que ela demora demais pra poder recuperar a munição, velho Esse é o ruim da doze Mano, só pra saber, essa aqui é minha saideira Mas continue aí no... 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 na live O cara não quis botar minha cara mais, não É, tô na cena que eu tentei pra poder proteger ele Quem tem um? Boa Eu tô aqui com RDzinho Faixa confirmada Inemigo descendo na área De olho no céu Ai caralho Estão me dando dozeira Escudo, escudo, escudo Caralho Morri Nossa Da cintura pra cima foi destruída Em meu personagem Caramba Aqui é um bom lugar pra ficar viu Não levei susto não viu Caralho Porra véi Do nada Havia um exorcista aqui O foto do manager Foi mal gente Eu fui indo buscar um lanche também Ai cai da partida Joga aí a partida Enquanto eu acabo de comer Você é muito teteu Você é muito teteu Por isso Você é teteu né Eu sou eu Você viu tanto de bala pra poder matar um personagem O que eu não fui pra mim Ai ai vou morrer Eu preciso de imediato Eu preciso de imediato Eu preciso de imediato Eu preciso de imediato Com isso tem cara ai Agora Agora Apera Que lindo Apera Você viu o tricadinho do sniper? Tá marcado Ah, morri Alguém salva aqui, me salva, 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 salva Vai vir um cara aqui ó Aqui ó Tá marcado Tá atrás do caminhão, passando placa Boa Tá marcado Já viu o cara falar já? Hã? O cara falando Tá marcado Eu já vi já uma gatinha Que fica na arma Falando Eu não, eu derrubo o cara do time inimigo Ele Tá marcado É, eu só não vi ainda não Só tem cara nas costas de vocês aí Só tem cara nas costas de vocês aí Só tem cara nas costas de vocês aí Ele acabou de me matar um fantasma Caralho, meus dois já atiram de barra d'água Que porra é essa? Eu tô levando o cinto Cuidado Caralho, morri Caralho Caralho Nova zonas online Lá com o João Caramba, demora aqui pra poder Pra poder Boa Olha aqui Boa Tô recarregando minha 12 Vou pegar minha faquinha de volta Cara, eu vi o cara na faquinha, velho Boa Munição, munição, munição Joga aí, joga aí Eu tô com um RPG agora Jogar de RPG e 12 Boa Onde tem cara aí Eu vou dar logo uma Indo pra lá Uma porta bugada aqui, ó No meio do lugar Ela tá de faca aqui, mano Meu Deus Caralho Ele errou as facas Mas eu Por algum motivo Não consegui matar ele É, demoro demais pra recuperar a munição Novas zonas estão prontas pra capturar Tchau Inimigo descendo na área Eu só te faquei nos caras Eu morri Eu morri Eu não morri não Ai caralho Eu morri por falta de De atenção O cara Eu morri Eu morri Eu morri Meu deus, tem um doido da RTI, gente. Bosta, que demora pra poder pegar uma arma, velho. Não, o cara tem que jogar esse pacote aí, é incrível. Joga o Centex no chão, antes de morrer. O cara foi do Centex. O cara foi do Centex no chão. O cara foi do Centex no chão. Fica com Deus, até a próxima. Falou. Falou, rapaziada. Voltei. Até mais, pessoal. Teteu, tamo junto. Até a próxima live. Falou. Fui. Fui. Falou. Centex. Falou. Fui. Fui. Falou. Obrigado.